Música Esta mulher que prefere não se identificar denuncia que um médico plantonista teria se negado a atendê-la. O caso, segundo ela, aconteceu no Hospital Municipal João Amélio. É, de início a gente chegou, né, por umas 10 horas. E a gente foi bem atendido, né, na triagem. E tava aguardando, né, ser chamado pelo médico. Aí a enfermeira veio, chamou a gente pra dentro, né, lá na sala da emergência, onde o médico estava atendendo. A gente ficou aguardando, nisso ele veio com as fichas na mão. E foi olhando os pacientes, olhando o nome, chamando pelo nome e identificando que não era emergência. Aquela situação que a gente tava ali não era emergência, ele não iria atender. Inclusive já tinha uma mãe lá dentro, com a criança, que ele se negou a atender também. A mãe já estava saindo pra fora com a criança, porque ele disse que não ia atender, que não era emergência. Que era pra gente vir de dia, porque aquilo ali era situação pra gente vir durante o dia, não precisava vir de noite. Era, ali ele só tava atendendo emergência, que ele não iria atender a gente. Aí todo mundo saiu, né, infelizmente a gente não foi atendido, porque ele se negou a atender a gente. O secretário disse que é comum alguns pacientes ficarem revoltados quando demoram um pouco mais para ser atendido. Jair Rocha rebateu a acusação da mulher e disse que dois médicos estavam na escala de plantão. Não, isso não é verídico, não aconteceu. Eu também tomei pé da situação ontem já à noite, por volta das 20 horas e 30 minutos, de que tava acontecendo esse fato no hospital municipal. Imediatamente eu entrei em contato com a equipe que estava de plantão ontem no hospital. Nós tínhamos ontem dois médicos plantonistas à noite e tinha também duas enfermeiras da equipe, uma com os pacientes internos e outra na frente, ali na emergência. E elas me relataram que não era verídico que os médicos estavam e que estavam atendendo, que o ambiente estava tranquilo no hospital. De acordo com o secretário municipal de saúde, muitas reclamações surgem pelo fato do hospital atender uma grande demanda. E em muitas circunstâncias, médicos fazem acompanhamento a pacientes para outros municípios. O secretário fala que as pessoas se revoltam, mas quando tem casos graves, o médico precisa acompanhar o paciente e um fica no plantão. Atrasa um pouco, mas a população não fica sem atendimento. O problema é que teve um encaminhamento para Cacual e tem que ir o médico acompanhando. E nesse período que hoje você tirar um médico da unidade, levar ele acompanhando um paciente para Cacual, chega em Cacual e não tem leito, até conseguir um local para colocar esse paciente para a equipe retornar, a gente perde em média cinco horas, cinco horas para Cacual, levando um paciente. E nesse período o médico fica sozinho. E também o que aconteceu, teve uma briga, se não me engano, na Cidade Alta e teve uma pessoa esfaqueada. E no momento que as pessoas reclamaram, o médico estava atendendo esse paciente esfaqueado. Mas o que a equipe de plantão me relatou é que todos os pacientes que estavam lá foram atendidos, o atendimento foi normalizado.